O que vocês definem como sucesso? Claro que o sucesso é subjetivo. O mesmo sucesso que eu tenho, o sucesso que eu quero para mim, não é o mesmo sucesso que o Everest talvez vê como sucesso. Mas é algo aqui para a gente ser bem específico. Eu creio que o sucesso é a persistência em exercer algo. A persistência em exercer algo. Então vamos lá. Cara, você quer ter sucesso em alguma área? Não dá para você ficar pulando de galho em galho, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Seja específico e muito bom em uma única área. E você vai ter sucesso naquilo. Isso serve. Ah, eu quero ter um momento de sucesso. Eu quero ser um homem de sucesso dentro da minha casa, com a minha família. Então crie momentos e ambiente com a tua família para você ter sucesso em determinada área sucessivamente. Eu creio que para mim é isso. Ter sucesso é a persistência em exercer ou executar algo. E aí, você vai ter sucesso. E aí, você vai ter sucesso. E aí, você vai ter sucesso.